É isso aí meus irmãos, nós estamos aqui com o Projeto Raridade, com um pequeno grupo, falando do amor de Deus, anunciando as boas novas de salvação, levando pão, levando café e o principal, levando a santa e preciosa Palavra de Deus. Então você que é a Igreja do Senhor, você que está nos assistindo, nos vendo, ore por nós, ore por esse trabalho de missões, porque missões estão no coração de Deus. São muitos jovens que estão sendo escravizados por Satanás, são muitos jovens que estão sendo alvejados pelo inimigo, são muitos jovens que estão gritando por socorro. E a Igreja de Cristo aqui na Terra, ela precisa se sensibilizar, ela precisa entender que Evangelho não é teoria, Evangelho é atitude, irmão, não pense, não fique parado, enquanto você pensa, enquanto você fica parado, almas estão descendo ao abismo, calabandaga subcandarabia. Então esta noite eu lhe convido, querido, você que pode ajudar o Projeto Raridade, você que pode abraçar a obra missionária, abraça, porque aqui são almas que estão gritando por socorro, que estão precisando de uma ajuda, que estão precisando de uma palavra. E nós estamos aqui para levar a palavra de Deus, para falarmos desse socorro, para falarmos desse auxílio. Aqui nós estamos no centro de Feira de Santana, falando que Jesus é bom, e que o cão não presta. Então, pastor, igreja de Jesus, desperta, vamos para as ruas, vamos para as praças, vamos, aleluia, esvaziar o inferno, irmão, vamos saquear o inferno, e vamos povoar o céu, Canagá, Subcandarabia, o ano está acabando, e eu faço essa pergunta, o que você tem feito para Deus? O que temos feito para a obra missionária, queridos? Vamos despertar, irmãos, vamos despertar como igreja. Igreja, irmãos, ela tem que priorizar mais o serviço externo do que o interno. A obra, ela tem que ser mais, aleluia, alcançada, externo do que o interno, irmão. É aqui fora que as almas gritam, é aqui fora, como diz o Adagio Popular, que o filho chora e a mãe não vê. Então, desperto você aí, por intermédio dessa saudação, vamos abraçar a obra missionária. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e fiquem todos na paz aí. Forte abraço, irmãos, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Obrigado.